Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje eu estou aqui para mais um vídeo com coisas diferentes Só que antes de começar a mostrar o que é, galera, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal de jogos Que é o canal Joga Velhote, lá todo dia tem vídeo novo de jogos e se vocês gostam de jogos eu aconselho vocês a se inscreverem Beleza, galera? Vou deixar no primeiro link da descrição, vocês clicam e vão direto para o canal Joga Velhote Agora, voltando para o vídeo, vocês estão vendo, galera, que aqui estamos com bastante, muitas bexigas coloridas, galera Aí vocês perguntam, nossa Velhote, para que? Temos bexigas coloridas e uma piscina Aí vocês perguntam, nossa Velhote, o que você vai fazer? Então, galera, o desafio de hoje é tentar fazer um barco com essas bexigas A gente vai usar fita adesiva para amarrar e a gente vai ter que fazer um barco para que eu consiga boiar na piscina Será que vai dar certo, galera? Será que o desafio do Velhote vai dar certo? Então, se vocês estão curiosos, deixa logo o seu like, galera, que é muito importante você deixando o like O YouTube manda as notificações para vocês sem atraso e ajuda o Velhote aí no like no vídeo E comenta aí barco de balão, barco de balão A gente vai tentar fazer esse barco de balão, vamos ver se a gente vai conseguir, galera Eu trouxe aqui essa bombinha de ar para ajudar a gente a encher os balões Então, o primeiro passo é encher alguns balões e depois prender com a fita adesiva para fazer a primeira camada do barco Vamos lá? Eu vou encher os balões e depois eu volto para mostrar vocês prendendo com a fita adesiva Então, galera, enchi aqui 10 balões coloridos, como vocês estão vendo E essa aqui vai ser a primeira camada do nosso barco de balões Então, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar todos e passar uma fita adesiva entre eles para fazer a primeira camada do nosso balão Como eu não consigo fazer sozinho aqui, vou precisar da ajuda do meu irmão A gente vai colar primeiro essa parte e depois, quando estiver pronta a primeira camada do barco, eu volto para mostrar para vocês Vamos lá! A gente passou a fita adesiva aqui, a primeira camada do nosso barco de balões está pronta, galera E a gente vai ter que encher mais balões para colocar outra camada aqui em cima E vamos lá, galera, vamos lá Eu vou guardar essa primeira camada e depois, quando tiver enchido todos os balões para a gente fazer a segunda camada Eu volto para mostrar para vocês, ok? Vamos lá! Beleza, galera! Enchemos mais 10 Galera, essa aqui vai ser a segunda camada do nosso barco de balão A gente vai passar a fita e vai colar em cima daquela primeira camada que a gente fez, beleza? E depois a gente volta para mostrar o resultado para vocês que está ficando super legal Vamos lá! Então, galera, já colamos as duas camadas de balões e olha como é que está aqui, ó Já colamos essa parte junto com essa com a fita adesiva e olha, está uma coisa ficando um pouco mais resistente Galera, será que isso aqui vai me suportar para a gente fazer um barco na piscina, galera? A gente vai estar pensando em colocar quatro camadas dessa de balões e depois vai ver se boia A gente vai colocar algumas coisas para boiar e depois eu vou tentar nadar em cima, navegar em cima da piscina Será, galera? A gente vai encher mais 10 e vamos colar aqui e depois a gente volta com o nosso super barco de balões Vamos lá! Então, galera, nossa terceira camada do nosso barco de bexigas coloridas está aqui Temos mais 10, já temos 20 colados na primeira e na segunda camada e nesse aqui mais 10 Então, até agora temos 30 balões coloridos no nosso barco Vamos colocar mais 10, galera, a gente vai ver se a gente consegue fazer uma de quatro ou cinco camadas Ainda estamos pensando com quantas camadas vamos fazer esse barco Vamos colar aqui e depois a gente volta para mostrar para vocês, vamos lá! Olha como é que ficou, a gente colou as três camadas do nosso barco e olha como é que já está, galera Está bem legal, olha aqui, ó Três com mais um, dois, três, cada camada tem 10, né? E a gente vai colocar mais uma camada e a gente está pensando em colocar também umas paredes aqui Para fazer tipo como se fosse uma paredinha do barco, galera, bem interessante Vamos ver se vai dar certo Eu espero que sim, galera, é um desafio que a gente está tentando fazer, eu espero que dê certo, né? Vamos lá! Mais uma camada do nosso barco de balão Beleza, galera, a quarta camada do nosso barco de balões está pronta Mais 10 balões, galera, já temos 30 com 10, esse aqui, 40 balões Agora a gente vai colar essa camada com fita adesiva e vamos colar em cima da nossa outra camada Das nossas três outras camadas, beleza? E depois a gente vai fazer uma paredinha para o nosso barco para ficar uma coisa mais legal E depois o tão esperado momento é que a gente vai para a piscina Vamos lá, galera, vou colar aqui e já volto Então, galera, esse aqui é o nosso barco de balões Não está pronto ainda, mas a base do barco já está pronta Que são 4 camadas de balões, cada um com 10, com 10 balões cada coloridos, galera Agora a gente vai fazer os braços do barco, que é aquela parte que vai ficar aqui do lado Para a gente colocar assim, de um lado e de outro, vai ficar super legal E depois a gente vai para a piscina Vamos lá, vou colocar os dois braços colados aqui E depois está pronto o nosso barco colorido de bexicas O barco colorido do velhote Vamos ver se vai dar certo lá, vamos lá? Estou muito ansioso, vamos lá Finalmente, galera, o nosso barco de balão colorido está pronto Como vocês podem ver, galera, a gente fez as duas paredes do nosso barco Cada uma tem 7 balões coloridos, como vocês podem ver Aqui desse lado e também está desse lado aqui, a gente colocou com fita adesiva E aqui estão as 4 camadas de balões, que são 40 balões aqui Mais 7, mais 7 aqui, 47, mais 7, 54 balões que tem no nosso barco de balões Aí eu pensei em fazer, nossa, mas será que a gente vai conseguir subir nele e não afundar? E a gente está pensando assim E outra coisa, o nosso remo vai ser essa parte, esse negocinho de piscina Que a gente limpa a piscina, galera A gente já está tudo pensado que dê certo Eu espero que dê certo, galera E agora a gente vai para a piscina lá Para tentar colocar o barco e vamos ver o que vai acontecer Vamos lá? Vamos levar aqui o barco para a piscina, galera Olha o nosso barco, galera Já está na piscina, olha isso Já está aqui, e está parecendo que ele é bem resistente Olha aqui, galera Olha aqui, a gente aperta, senta aqui E parece que ele é bem resistente Aqui, aguenta peso E a gente vai, agora eu vou tentar subir no barco, galera Agora a grande verdade Será que vai dar certo? Esse barco, galera, será que vai dar certo? Eu espero que sim, galera Eu estou nervoso Vamos lá Eu consigo sentar nesse barco Vamos lá Uou Uou Uou, galera Eu estou nadando no meu barco de balão, galera Olha isso Uhul Vamos Vamos conversar o mar Uou Vamos conversar aqui O mar está cheio de onda, galera E olha como é que está aqui Uhul É difícil, galera Vamos ver Eu vou jogar o rio de fora Vamos ver se eu consigo me equilibrar Vamos lá Uou Vamos lá Muita calma Muita calma Muita calma O barco quer cair, mas eu não vou cair Espera Está mais para cá Vamos lá Aqui A gente fica aqui Ae Ae Gostinho Já está me ouvindo Galera Eu estou Tentor me equilibrar do meu barco de balão Vamos ver Agora vai Galera Estou no meu barco Olha aqui Uhul Uhul Vamos lá, galera O meu barco está aqui Eu vou pegar meu rimo agora E o desse rimo aqui Vamos lá Vamos nadar Vamos navegar nesse mar aqui Nesse mar O rimo é maior que o barco O barco está se destruindo, galera Calma O rimo é difícil Então Depois de Navegar muito no meu barco O meu barco Depois de uma tempestade Aqui na piscina, galera O barco Ficou Meio destruído Olha como é que ficou O resultado do barco, galera Olha Ficou meio acabadinho Mas Ele serviu para o gasto Porque conseguiu A gente Eu consegui ainda Nadar um pouco Na piscina Com ele, galera E agora Quem vai aproveitar O resto do barco São Os animais Que já participaram De vários Do parque dos dinossauros Bora ver se o nosso amigo Brachiosauro Consegue navegar Em cima dele Bora colocar o Brachiosauro Deitado aqui, galera Brachiosauro deitado Ele vai surfar agora No nosso barco Será que ele vai conseguir? Será? Vai Brachiosauro Olha o Brachiosauro no barco, galera Vai Navega Navega Brachiosauro Vai Uhul O Brachiosauro não quer ir sozinho, galera Ele quer a companhia De mais animais, galera Vamos ver aqui Se ele quer desse dinossauro Vamos colocar também Um Tiranossauro Rex Aí, ó Nosso barco está cheio De animais agora Dessa vez O velhote já andou No barco Agora é a vez dos animais Coloca uma oncinha aí Vamos lá Vamos ver Se eles conseguem se equilibrar Vai lá para o meio do oceano Uhul Vai Olha aí, galera Os animais estão nadando Muito cedo Ixi O barco bateu Na borda da piscina Mas Vamos ver se eles conseguem Vai Três, dois, um Uhul Vai, navega Navega no barco Olha isso, galera Eles estão nadando Se o velhote não cabe aqui, ó Os animais Uai Quase o barco, galera O barco está numa tempestade muito louca Eu gostei muito do resultado, galera Ele conseguiu Me carregar Antes de estourar os balões Eles conseguiram me carregar Foi uma proposta legal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse nosso barco de balão Não esqueçam de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso, galera Um abraço E até o próximo vídeo Deixe o like aí Se vocês gostaram E é isso Tchau